Romeu, você acha que nós vamos ter de volta os bons tempos dos anos 80, que a gente curtiu tanto com o pedido do rock? O gênero pode ter a mesma união que pelo menos o sertanejo tem para durar mais tempo? Olha, eu acho que o repertório que a gente fez durante os anos 80 e 90 é um repertório muito forte. Acho que ele vai ficar aí. Mas eu não sinto, eu infelizmente não sinto hoje o rock tão forte dentro dos meios de comunicação. Acho que a garotada hoje... Mesmo com o festival, tudo isso não adianta. Mesmo com os festivais. É lógico que tem muita gente boa fazendo trabalho bom. Não é isso que eu estou querendo dizer, que não tem talento, não. Muito pelo contrário, acho que tem muita gente boa fazendo. É que eu acho que o rock sempre foi uma música que representou um pouco de rebeldia, de inquietude. E eu acho que hoje o hip-hop tomou o lugar do rock nesse sentido. Como uma música de inquietação, uma música que a juventude sente que é onde ela manifesta essa rebeldia dela. Então, para a gente conseguir fazer... Mas o que aconteceu com o rock em algum momento vai acontecer com o hip-hop. Venderam picolé com o rock, venderam carro com o rock. Então, isso foi diluindo a rebeldia que o rock and roll representava para as pessoas. Isso é histórico o que você está falando, é isso mesmo. É um ciclo que pode ser que em algum momento essa relação do rock com a rebeldia volte a acontecer, porque ela ganha muita força quando ela tem esse elemento a favor. E hoje, mesmo o garoto mais rebelde, quando ele faz um rock, o cara fala Ah, mas isso aí meu pai gosta. Entendeu? Então, fica uma coisa que é mais difícil de passar essa rebeldia do que com o hip-hop, que de repente o pai dele vai ouvir e fala Pô, tira isso daí! Isso aí para mim não é música. Aí, pronto. Aí já é... Ele deu o passe para o garoto gostar. Tira isso daí, que isso não é muito... Pronto. O moleque fala Pô, meu pai não gostou, essa é a música, é a minha. É uma coisa de geração. Ele meteu o dedo na ferida, meu amor, isso aí é professor. Bete Balanço, por exemplo, Faustão, eu cantei muito, meus pais cantaram muito, e tenho certeza que meus filhos também vão cantar, porque eu vou botar rock para eles ouvirem sempre. Olha aí, outra porrada!